E aí família, o que eu vim falar com vocês é algo bem sério, muitos de vocês já chegaram em casa, talvez vieram da escola, do serviço, tanto faz, não me importa, mas muitos de vocês chegaram cansado, com um desgaste tão imenso, se olharam no espelho ou simplesmente acabaram pensando, o que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha missão cara? Eu sou importante pra alguém? E muitos de vocês viraram as costas depois de fazer essa pergunta pra si mesmo, e não tiveram a consciência, o conhecimento da resposta de vocês, mas eu vim aqui falar pra vocês, que vocês sim, são importantes pra alguém, vocês sim, tem uma missão aqui na terra, e a gente não sabe ainda qual é, Mas a missão que vocês tem aqui na terra, vai ser boa pra caramba, então nunca desamine, mostre pras pessoas que te criticam tanto, pras pessoas que desmerecem tanto vocês, que vocês são capazes, e vocês são fortes, vocês são fortes por aguentar uma vida cheia de pessoas falando que você não consegue, que você é fraco, nunca deixe essas pessoas tomarem conta da sua vida, você sim é uma pessoa espetacular, uma pessoa fantástica, Então nunca deixe que pessoa alguma chegue em você e fale, você não merece estar aqui, mas quando uma pessoa chegar em você e falar assim ó, caraca, conseguiu chegar até aqui né, que estranho, você simplesmente fale, Porque eu vivi até aqui, ninguém, ninguém viveu comigo, eu vivi tudo sozinho, então eu sou dono do meu próprio mérito, e seja feliz cara, não ligue pra opinião dos outros, mas essa resposta eu dou pra vocês, vocês são fantásticos, vocês são perfeitos, Então nunca chegue desanimado, chegue feliz porque Deus deu mais uma chance de vida pra vocês, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês